A Favela é gatilho verbal, rap nacional na veia As grades da tortura tem maldade em cada cela Perdão peço pra Deus no meu coração sequela Quero mudar de vida me esforçando conseguir Do sistema carcerário eu sei que um dia eu vou sair Meu Deus ajuda aqui, não me deixa fraquejar Cuida deste filho seu, dá-me forças pra lutar Saudades da família e minha filha sempre chora Perguntando pra sua mãe quando é que o papai volta Tristeza eu tô passando longe do meu grande amor Quero sair, voltar pra casa e resgatar o que sobrou Quem sempre me apoiou, visita nunca me esqueceu Palavras que sempre falam que o amor dela é só meu Eu só quero te dizer que vou te amar pra vida inteira Minha vida eu te amo, mesmo dentro da cadeia As grades não separam os corações que tanto amam Coração que chora quieto e toda noite ele te chama Tristezas na minha face, é um pesadelo me assombrando Tretas quase todo dia, só maldade aqui imperando Frutos de sequestra, assalto a banca, um 5, 7 em cada cela Um sofrimento, estão pagando o que merece Desce na capela, Bíblia, Salmos, vou mudar Quantos mano arrependido pras família quer voltar Tentar recomeçar e lá fora ver que tá mudado Banho quente todo dia, chega de banho gelado Chega de sofrer ouvindo o PM falar Tá na hora da contagem, faz a fila pra contar Eu não quero acreditar, mas sei que fui cruel com Deus Eu preferi a vida bandida e veja só o que aconteceu Eu queria tá em casa com minha esposa me falando Que eu sou tudo em sua vida e na sequência me beijando Ouvindo a minha filha, rezando no pé da cama Eu cobrindo a minha princesa e qualquer coisa você me chama Mas não foi desse jeito, eu quis mudar o que tava escrito O cão tirou minha liberdade, me lançando neste abismo As grades da tortura, um pesadelo assistido Tipo um filme de terror que é chamado de presídio Quantas vezes eu fui descrente lá em casa Eu tinha tudo e mais um pouco, mas eu fraco ignorava Tempos que não volta, que pra muitos se apagou Me lembrei daquele dia que você por mim chorou Amor que nunca morre, você sempre esteve aqui Quantas cartas recebidas que você mandou pra mim Se eu pudesse eu te daria cada pétalas de rosa Só pra ver você feliz eu cobreria a toda volta Eu buscaria o céu, trazeria até você Eu dava estrelas pra minha filha de pequena até crescer Deus cuida pra mim, vai promete que é certeza Não deixe ninguém sofrer, muito menos minha princesa Filho escuta mãe, pare de chorar e sofrer Quando eu sair daqui eu já tô voltando pra você Então peço as famílias que este homem fez chorar Fé em Deus na caminhada, amor um dia eu vou voltar Te mostrar felicidade, minha deusa, minha bela Com você tudo é tão lindo, é como um conto cinderela Quando eu sair daqui vou ser alguém, vou batalhar A cadeia é uma escola, eu aprendi, não vou voltar Eu quero agradecer você por tudo que me fez Meu corpo tá guardado, a minha mente tá em vocês Aqui sofro calado, mas um dia isto acaba Amor da minha vida é minha família mais amada Aqui mais um guerreiro que a família sente falta Vê se dorme com Deus, qualquer dia eu vou pra casa Amor da minha vida é minha família mais amada Quem é isso quer? Amor da minha vida é minha introducing a polícia Ou até minha vida é minha família Eu não sei